Fala galera, beleza? Vamos continuar daqui A gente atravessou os guardas da igreja Vamos seguir em frente agora O garoto passou mal Minha cabeça, isso sobe Eu não sei o que fazer, Hugo O que a mamãe faria? Me deixe ver Eu posso te levar Isso é o melhor que eu posso fazer Vamos, se acima A mamãe diz que eu não deveria deixar a casa, sabe? Eu sei Isso deve ser por isso que eu me sinto muito engraçado Você está apenas cansado Eu adoro ela Pelo menos você estava permitindo ver ela Não? Não Ninguém Erentias é meu. Estamos quase lá Mas ele me armou dentro novamente Como a mamãe Ele atraiu a nossa segurança Ok. É verdade, é o rio aqui Mas, às vezes, é divertido também Oh, estamos chegando no moinho Tá brincando, esse moleque usa tênis Ação errada Nossa, olha os rapos, olha os rapos Olha os bichos vieram para aqui Vou tentar passar por aqui, parece que está tranquilo aqui Ah, não tem caminho então que eles não vêm Vamos lá Só correr, vamos lá Aí Deu certo A noite está fazendo eles não vêm sair Nós estaríamos bem se nós estivéssemos de eles Ixi agora Vamos me arromper pela lama? Eu tenho que ir correndo para lá então, vamos lá Vamos lá Nós, nós precisamos de fogo Nós temos que sair daqui Bom, se eu for para ali, o que que tem ali? Parece que não tem nada lá Vamos correr para lá, vai Ah! Eu me sinto aqui, há algum fogo lá lá Vamos 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 lá parece que eles não dão na lama não ah legal e aqui galera eu não vou passar aqui deixa eu ver o que dá para fazer aqui ó aproveitar para passar, vamos lá eles foram assassinados pela Inquisição provavelmente você não vai ficar morto aqui para pegar algumas coisas só isso aparentemente é só, a gente vai ter que passar para lá se eu consigo acender isso aqui em outro lugar consigo então é esse aqui agora que dá tempo é cara, muito rápido olha aí e com tanta carne de porco aí os cara quer pegar a gente que mancada né para lá para lá seus filhos acho que tem algum recurso aqui tem não daqui a gente vai para lá né certo, deixa eu ver melhor caminho vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá Tô vamos lá vamos lá vamos lá vou lá Nossa! Quanto bicho gordo, hein? Caraca, é uma praga mesmo! Ela é muito rato! Bom, passamos! Por que que aqui dentro não tem? Encontramos mais um baú aqui Está muito rato! A moinha não tem nada, porra aqui não tem nada, porra aqui não tem nada, casa do Lawrence Tá trancada, aqui só pôs um cafuné no cavalo O moleque vai falar com o porquinho ali, precisa dar um jeito de entrar ai, vamos ver essa porta aqui, também tá trancada Uma flor? Você vai, isso não é realmente o momento que você sabe, porra Tudo bem, vá em frente Ela chamou a boneta de grana, é como se ela estivesse estando a cabeça porque ela está triste Talvez ela estaria menos solida conosco Sim, não é bom estar solida Tudo bem, vamos lá O que é, você vai subir ai? Eu sei que olha pro moleque na árvore Não tem lugar pra ir Aqui a gente tem o celeiro Essa porta aqui não há, aqui 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 Vamos jogar o moleque lá dentro Pra ele abrir a porta pra ele Eu sou o moleque que eu estou? Garol corso allo o rango Pode fazer um o pedrais aqui Nesta hora não é? Não tem lugar pra ir Quem é você? Magíster Laurentiis! Estou aqui. Ele é contagioso. Hugo! Aqui? A Inquisição veio. Nós perdemos tudo. Não havia nada que eu pudesse fazer. Eu não sabia. Eles viram para ele. Um... 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 antigo... ocorre através das veintes de sua família... em seu sangue. um... 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 Tchau, tchau. Estou perto de mim. Você está tudo bem? Foi... uma longa viagem. Eu sei, eles voltaram. Eles estão em todo lugar. Temos que chegar ao trás do bairro. Não podemos sair sem eles. Como vamos fazer isso? Tem um lobo aí, cara. O que dá para fazer? Tchau. 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 Vamos subir ali para chegar o porquinho O garoto está achando que vai alimentar o porquinho Que mancada, né? Não temos uma escolha, Hugo! Temos que sair das ratas! Horrível! Você é só como todos os outros! Hugo! Não havia outro jeito! Devia ter avisado para ele, né? Eu vou primeiro! Sim, claro! Vem, moleque! Deixa isso para lá! Sobre a vivência Isso é mais do que apenas um laboratório médico Meu mestre também é um grande alquimista Seu nome é Amicia, certo? Eu sou Lucas Eu gostaria de te mostrar algo Mas isso requerá álcool e sulfúrio Deve haver alguma coisa aqui Diga-me quando você me encontrou Um, tudo bem Álcool e sulfúrio Alcool Levitare Extractum Sick Latte O que você está fazendo? Um alquimista Eu estou dissolvendo os reagentes Aqui você vai, Lucas Certo! Agora você tem que misturá-los Faça lentamente, não é perigoso Tudo bem? Segure RB para abrir o menu de seleção RB Mata inimigos atingidos na cabeça Certo! Cadê a peça? Não tem A para criar Então, isso é tudo Vou criar mais dois Vou criar mais dois Não, não! Não! Estou caindo! Não ainda O EGNIFER é um alquimista É hora É hora É hora É o Ambros no centro da sala Tudo bem Segure ele B Ah, legal Estou fazendo isso? Estou fazendo isso? Estou fazendo apenas alquimista? Sim É! Sua mistura é perfeita Como mãe Como filha Como filha Você sabe? Eu tenho certeza que você tem que criar outros projetos Isso vai ser muito útil Eu gostaria Obrigado! Estou terminando meus mistérios Você tem que voltar para Laurentiis Amicia Você deve ir em frente Ah, entendi Ah, entendi Vamos embora Ah, entendi Ah, entendi A gente acende a churrasqueira aí Vamos ver os bichão para correr Vamos lá 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 O que foi? Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Se, se queimar Vamos lá Luz Você vai Lúca Revolta Nós precisamos tomar esse copo Eles estão em todo lugar! Lucas! Eu estou aqui! Onde essa trilha leva a? Lucas! Onde está isso nos levando? Só para o rio! Onde está o rio? 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 Vamos lá! Amicia! O rio! É quase o empírio! Lucas! Aqui! Deixa eu ver se eu consigo fabricar mais um aqui Não deixa eu ir na praia ainda não! Espera aí garoto! A gente tem que correr agora galera, vamos correr, 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 tem um barquinho logo à frente Mais um capítulo concluído A gente tem que correr agora O negócio está tomando conta do sangue dele Lucas Yes What does he have In his blood There's An old story It tells of the prima macula The alchemist said it was the first corruption And that it silently travels in the blood of certain families But something happened The great break And the macula awoke In Hugo's blood But what will it do to him? The macula cares for neither good nor evil It evolves with its host They change things The world You know, your mother and Laurentius were trying to help your brother But they failed No I think they just ran out of time This is it This is it Hugo, wake up Come on Come on We'll walk from here It'll warm you up If we follow the Equiduct We should arrive at Chateau d'Ambranche Before nightfall What's that noise? Nothing It's just frogs you go Frogs? Frogs? Oh, agora estamos em três Cadê o menino? O menino está brincando com a água Você está frio? Um pouco Sim O Hugo não parece que se preocupe Ele está mantendo o seu corpo Sim Mas ele está muito longe do meu gosto Sim Hugo, onde você está indo? O que é o Mike? Hugo! Hugo, onde você encontrou? Hugo, onde você encontrou? O que está indo? Lindo no chão. Escute Hugo, coloque isso. Não é para crianças. Você não está grato. Vamos lá, vamos lá. Você olheu isso? Ah, se enche. Sim, é horrible. O garoto está brincando, e ela... Sério no trabalho dela. Agora vamos voltar por aqui só para pegar aquela plantinha. Acho que eu não vou conseguir pegar. Deixa eu... Não lembro nem onde era, na verdade. Acho que é até bem lá na frente. Tchau. 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 O que você está fazendo? Eu consegui, consegui chegar nela Ah não, eu não vim aqui só para pegar uma flor, né? Fui? Não vim aqui só para pegar uma flor, né? Foi? Não, beleza, vamos seguir a viagem Isso é estranho... O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Com licença... Amecia, Lucas, vim rápido, veja! Oh meu Deus, eles estão todos mortos? Eu não posso continuar Amicia, nós temos que seguir a Aguidad Oh meu Deus, Amicia, nós temos que andar neles? Eu sei, Hugo, mas nós não temos uma escolha Você acha que nós estamos mortos? Apenas continue, Hugo, vamos Eu não deveria estar aqui Oh, o cheiro! É indivíduo Eu me sinto enferma Não olhe, concentre no aqueducto Ah, o cheiro! Lucas? Eu... eu não sei Ah, elefante Não, volta, 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 volta Olha os ratos Amicia, eles estão em todo lugar Centenas deles! Amicia, eu... eu não acredito Ali ó Olha esse aqui Deixa eu fabricar mais uns aqui Vai ser necessário Vai ser necessário É o cara Nãookes Ajuda Ajuda Tem o pessoal O que eles estão fazendo? Esses velutos, olhando como as coisas foram feridas Mas por que? Eles sobreviveram provavelmente Nós Podem me ajudar com isso? Tudo bem Nós não podemos manter isso por muito tempo Podemos dar uma mão? Sim, claro Ah não, não, espera aí Vamos fazer direito, né? Agora vai O que deu errado? Se eu não pudesse fazer isso, me dê um pouco de ajuda Tudo bem Hugo Você vai ter que passar Sim, sim Cuidado Eu fiz! Eu fiz! Bom Agora vai Pega um monte Aqui você vai Ah Minhas armadas Estão paralisadas Bem feito, você também Vamos embora, gente Ah, é verdade Não dá para o que tem um campeão dele Opa Música O que foi? O que foi? Ah Não É horrível Mas Não Não É horrível O que é isso? 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 Vamos derrubar isso aqui, opa Não entendi o que era para fazer ali, vamos ver agora Morreu, morreu, morreu Não é ruim, não é ruim de tudo Isso deveria fazer as coisas um pouco mais fácil Climba, sim, claro Onde vamos vamos? Eles estão em todo lugar, seguem-me Muito bem Estou aqui, tudo bem? Bom, eu estou sem recurso, então vou ter que ir Fiquei lá na raça Deixa eu pensar aqui o que eu vou fazer Vamos lá, vamos lá A caixa, talvez nós possamos usar Vamos lá Escuta os meninos Deixa eu pegar aqui um outro gravetinho Orabando Então, cuidado aqui O que foi que foi? O que foi que foi? O que foi que foi? Eu estou aqui Ele matou Cheiro rápido Já fui lá em cima Oh não, soldados Deixe-me ajudar Deixa eu preparar uma pedra para ele aqui Ele vai ver a gente Deixe-me ajudar Uma pedra de filhos Estou tudo bem Deixe-me ajudar Vamos para a ir Deixe-me ajudar Deixe-me ajudar Deixe-me ajudar Deixe-me ajudar Deixe-me ajudar Os heros estão se caindo no mar. Nós temos que deixar ele aqui. Vamos lá. O que você está fazendo? Estou contando? Isso é horrível. Vamos, eu só quero que ele... Sim, mas ainda... O que? Rats estão tentando comer ele, de qualquer forma. Nós precisamos passar por lá. O que é? 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 Eu posso ter uma chance, se eu ir em casa. Não se apaga. Você quer que eu tentasse? Não acredito. Por que você tentasse uma outra? Eles estão em todo o lugar. Eu não me engano, esses rôditos. Você não tem nada melhor para fazer do que se mexer com um corpo. Eu não tenho nada melhor para ficar. Nossa, não vai ter outro jeito Bora com ele Não vai, não vai Não vai ter nada O que você vai fazer com isso agora? Bem, eu vou ter que pensar em uma hora Sepsana Se somar Se ser Silver Se separar Se separar Eu vou clicar? Sim! bora lá um pouco longe eu nem tinha como fazer bomba aí e agora? e agora? bora lá como não tem, vai na pedra, né galera? bora lá Doura! Sim, vamos lá, vamos lá, rápido! Amicia, há alguém lá. Oh, não. Come on! Isso não está funcionando! Me sai daqui! Amicia, ele está caído! Tch! Temos que continuar. Nossa, tem muito rato aqui. Ei, o que você está fazendo? Me desculpe. Temos que sair. Amicia! Venha, por aqui. Não deu para ajudar o cara. Oh, não! A torta. Vamos fazer sem ela, Demetria. Tem muito rato, cara. Tem um soldado. Ele está bloqueando o caminho. Eu não vejo nenhum outro caminho. Dano. Nós não temos uma escolha. Temos que tê-lo por surpresa. Aqui, tê-lo. O que você quer fazer com essa coisa? Somnum. Somnum. Você vê? Mix them together. Como assim? Perfeito. Agora você vai cair na sua face. Você é sério? Lucas? Bem, eu espero que você conhece o que você está fazendo. Vamos ver se o que você está fazendo. Vai pegar aqui. Pegamos o cara, que sorte Foi sorte hein galera Galera eu vou parar por aqui, o vídeo ta ficando longo Eu volto com mais ai dessa trama Temos chegando em algum lugar né, mas Tchau Tchau Tchau